O Centro Universitário de Patos de Minas realizará no sábado, dia 30, a partir das 9 horas, o Observatório Unipam, Mostra de Cursos e Profissões. O evento será realizado no formato Experience, proporcionando aos estudantes uma experiência única sem sair de casa. O Observatório tem por objetivo promover aos estudantes do Ensino Médio o contato com os cursos oferecidos pelo Unipam, a fim de auxiliá-los na escolha de sua profissão e apresentar-lhes a estrutura disponível no Centro Universitário. A novidade desta edição é que a Mostra contará com um pocket show do DJ Felipe Marques e o sorteio de vários brindes, um iPhone 12 e 33 poupanças de crédito no valor cada de R$ 800. O reitor do Unipam, professor Henrique Carivaldo Miranda, tem mais detalhes. Então, o nosso Observatório, dia 30 de outubro, a partir das 9 horas, pelo nosso canal do YouTube. Esse ano, nós ainda realizaremos o Observatório de maneira remota, seguindo todo o protocolo de biossegurança. Nós não podemos ainda abrir o nosso campus aqui para receber aquela multidão de 15 mil pessoas que costumam frequentar o Observatório. Estima-se que na penúltima versão de 2019, pré-pandemia, aproximadamente 15 mil pessoas visitaram aqui o nosso campus na Rua Major Gote. Nós vamos realizá-lo ainda pelo meio remoto, mostrando toda a infraestrutura da nossa instituição, mostrando os serviços educacionais que o Unipam presta, mas, sobretudo, ajudando as pessoas a escolherem a sua carreira universitária. São muitas as novidades, brindes, prêmios. Importante que as pessoas se cadastrem pelo nosso site observatório.unipam.edu.br para participar do Observatório e concorrer ao sorteio de todos os brindes e prêmios que, no dia, a gente vai estar lá oferecendo para toda a comunidade. No sábado, após a realização do Observatório, o Unipam fará a abertura das inscrições para o processo seletivo do vestibular para ingressantes em 2022. A prova será no domingo, 5 de dezembro, das 13 às 18 horas. Henrique Carivaldo informa as novidades deste ano, podendo o candidato optar pela realização do processo de forma online ou presencial. Rapaz, eu te diria que, durante o Observatório, o Observatório, ele abre a nossa campanha do vestibular. Então, no dia 30, assim que iniciar o Observatório, já estarão abertas as inscrições para o vestibular para aqueles que querem estudar na nossa instituição a partir do ano de 2022. Lembrando que o nosso vestibular, este ano, ocorrerá no dia 5 de dezembro. Então, no dia do Observatório, nós abrimos o site vestibular.nipam.edu.br, possibilitando aos candidatos fazerem as suas inscrições. E relembrando, dia 5 de dezembro, as provas do nosso vestibular. Nós adotaremos, este ano, o mesmo método que nós adotamos no ano anterior, no ano passado. É possível optar por fazer a prova no modelo presencial ou no modelo remoto, à exceção dos candidatos para o curso de Medicina e de Direito. O curso de Medicina e de Direito não tem essa opção de prova remota. Os demais cursos, sim. O candidato pode optar ou por realizar a prova aqui no nosso campus, na Rua Major Gote, ou realizá-la de maneira remota. O professor Henrique antecipou que o retorno das aulas presenciais será adotado, obrigatoriamente, a partir do primeiro semestre de 2022. Olha, esse modelo híbrido, em que parte dos alunos opta por permanecer no modelo remoto e a outra parte opta por retornar à presencialidade, ele foi muito importante para nós enfrentarmos os tempos pandêmicos. Foi o que manteve a nossa instituição em pé. Eu sempre falo, o Nipam é a educação que transforma, e durante a pandemia provou que a educação não para. Olha, nós não paramos o processo formativo dos nossos alunos. Todos os nossos alunos se formaram nas datas expectadas. Mas agora, a partir de fevereiro de 2022, é presencialidade plena em todos os nossos campi, em todos os nossos ambientes de ensino e de aprendizagem. Então, a partir de fevereiro do próximo ano, esse modelo híbrido passa a não ser executado mais e nós retomaremos plenamente a presencialidade. Essa é a aprendizagem que nós tivemos agora, para o meio educacional, com a pandemia. Nós vimos que é possível realizar a educação por diversas formas. Então, caso a pandemia fuja do controle, e que é o que nenhum de nós quer, continuaremos com o modelo híbrido. Mas, se tudo for continuar caminhando como nós estamos vendo, avanço da vacinação, controle da situação pandêmica, fevereiro de 2022, presencialidade plena.